Finalmente galera, depois de mais de 20 anos, teremos Wolverine com uniforme clássico amarelo, vazar as fotos do set de produção de Deadpool 3, onde aparece Huck Jagman e Rye Reynolds com uniforme amarelo, uniforme dos quadrinhos, finalmente, olha a imagem, é, opa, não é essa não, é essa aqui, é, isso aí finalmente, depois de longa espera, muitos pedidos dos fãs, agora teremos em Deadpool 3, o Wolverine com uniforme clássico, e entre outros personagens, o Demolidor, entre os Electra, Quarteto Fantástico, os spoilers dizem que eles estarão nesse filme, e outras coisas que apareceram no set de filmagem, foi a luta entre Wolverine e Deadpool, não aquela luta de 2009, do Wolverine Origins, vai ser a luta idêntica aos quadrinhos, com o braço arrancando e tudo mais, era o que os fãs esperavam e o que os fãs queriam, finalmente, a Marvel está traçando o caminho para mais um novo sucesso de bilheteria, com certeza, o Hulk Jackman não ia aceitar voltar ao papel do Wolverine, se não fosse para fazer um mega filme, um mega evento, então ia aguardar o primeiro trailer e, ano que vem, ir no cinema assistir Deadpool 3, Wolverine e Deadpool, e outros personagens, um sonho realizado para muitos fãs, o Hulk Jackman com uniforme amarelo, igualzinho os quadrinhos, e ele trazendo a essência do Wolverine para as pelunas. Para não perder nossos conteúdos.